Olha, eu chamo-me Landa Cacosa, sou um escritor moçambicano e estou aqui no Brasil para lançar o livro Mounhana, que na prática comporta dois livros, do Aralá, que é de 1987, e As Mulheres do Imperador, que é a novela mais recente. Sou um escritor ligado à editora capulana, de um destes princípios, digamos, que trabalho com a capulana aqui no Brasil. Eu vou ler dois trechos, um, o primeiro trecho é do Aralá, e o segundo das Mulheres do Imperador. O Aralá, nesse tempo, meus guerreiros, a terra cobriu-se de cadáveres inocentes e as águas tomaram cor do sangue, durante semanas e semanas, levando pessoas a beber o sangue dos seus irmãos mortos por não suportarem a sede que os tormentava, e tudo por timosia de Mauéu em se manter no poder. As Mulheres do Imperador, à medida que o navio África se desembaraçava dos passageiros que à época tinham registro nos jornais, as Mulheres do Imperador davam-se conta de que ninguém lhes ligava. O imediato, que por acaso as viu, entreolhando-se com alguma ansiedade, disse, em tom cego, juntem as vossas trochas e saiam do navio. Há muito que se haviam habituado a tais tratamentos. De princípio, já em terras de São Tomé, e por entre os pretos, a maioria, ainda acalentaram a esperança de poderem recuperar a dignidade de rainhas derrotadas, mas tal não aconteceu. E para o cum, viram-se pela primeira vez nas suas vidas desiladas, forçadas a sentir as dores do trabalho braçal, quando, fora das previsões oficiais, lhes fora destinado a Roça Água e Zé, depois de muito deambularem pelos corredores de hospital militar, civil e militar, servindo de amásias algumas e lavadeiras outras. Duas ainda se mantiveram, a Muzanus e Dambonde, às portas do Palácio Oficial do Governo de São Tomé, mas com idêntico esforço físico, pois coube-lhes a fatigante tarefa de lavadeiras e passadeiras.